o salve salve rapaziada estamos de volta aqui mais uma vez trazendo um sistema game é muito bom para vocês que jogam estambulgais na steam no emulador enfim galera no geral ele tá muito bom rapaziada eu vou digitar indo mais r vou digitar a palavra win v de cara você vai ver que a versão é 1709 da pro viu é ainda os 10 pro 1709 da compilação do sistema operacional 16.299 só tem uma coisa que não sei qual é a máquina que você está usando mas para hype v na minha não funcionou porém virtual box está funcionando de boa como vocês estão vendo aqui nesse vídeo estou usando virtual box e está funcionando perfeitamente e de resto galera tá muito bom sistema galera gostei muito desse sistema e pretendo ficar com ele um bom tempo tá da equipe rh grito né que é os membros são rede global e real tudo e já usam as versões de índios deles há um bom tempo né então aqui na principal que gostei muito foi dessa dessa é como eu posso dizer dessa aparência aqui tá tá dessa versão tá como é conhecida mais como ios e na capa do vídeo e no título do vídeo vocês vão ver que é o nome dessa versão ainda 10 ios não me engano e tem a calculadora tá sempre quis uma calculadora fácil assim principalmente nos dias de hoje que a gente anda anda um pouco aí né fazendo muitas contas é muito bom tem aqui também as pastas você pode estar acessando suas pastas deu tá muito clima muito bonita essa 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 versão parece que foi feita para mim né eu gostei muito não sei vocês mas eu vi umas pessoas comentando né e tem muitas coisas que você não achar nesse vídeo aqui você vai achar no canal do red tendo os defender funcionando ativado beleza é tem rápido completo personalizado entendeu você pode fazer a verificação entendeu aí galera acaba você também tomar cuidado né não só depende do sistema mas também do cuidado de cada um de nós ter termos aí né tem empresa de disco aqui o atalho aqui para selipar o disco mano achei muito bacana tem um cliente aqui ó assim limpar ganha muito fps aqui tá você que vai limpar os arquivos e temporário entendeu muito bom tá bem beleza e não é um sistema light capado é um sistema otimizado beleza galera até você pode até considerar light mas ele é bem mais otimizado entendeu porque tem tudo entendeu tem dos defeitos e tudo e rodando liso sim o navegador para você achar ele é aqui mesmo não esqueci de mostrar tá inclusive ele tá bem bonito o navegador ele tá com a mesma mesmo aspecto do do sistema as mesmas cores detalhes tá é a foto ficou bem bonito a história aqui também a loja funcionando perfeitamente beleza mano tá muito bacana cara eu eu gostei muito esse tema eu tô tendo uma fluidez maior uma rapidez na no funcionamento dele entendeu e a gente vai de ver logo aqui o processo depois não o vídeo vai ficar muito grande se eu quiser falar mais coisas sobre ele tem muita coisa tá muita coisa tá galera muita coisa e e por isso que eu quero ser logo objetivo nesse vídeo é o consumo dele aqui tá muito bom tá apesar que é a gente tá vendo aqui nessa máquina virtual tá os processos todos tá aqui nesse jeito mas na minha máquina mesmo ele tá bem mais otimizado beleza galera na minha máquina essa aqui é uma máquina virtual beleza então a gente vai ver logo o consumo em disco tá ó tem tudo aqui também ó muito clean muito bonito aqui ele se iniciar aqui tem um xbox funcionando parte 3d parte da versão 3d mano ele tá ele tá rodando muito melhor que muito windows aí viu tá a gente vem aqui ó a gente vai ver o consumo no disco no disco entendeu a gente que você que joga aí é muito bom aqui diz que nós vamos propriedade nós vamos ver aqui ó ele tá ocupando espaço usado devido aos drive que tem ele também vem com drive de drive de jogos né aquele drive de imagens né é direct x vou mostrar para vocês o espaço livre tá de 50 giga aí né que a gente emulou aqui tem usado tem usado tem 19 espaço livre 30 giga tá que a gente emulou aqui beleza aí galera é o que mais eu queria falar aqui era isso né aí essa parte aqui já mostrei para vocês assim queria mostrar para vocês aqui ó painel de controle as atualizações que contém nele são atualizações recentes tá são todas as atualizações para 2022 como vocês estão vendo é aqui no caso tá falando de programas né é aqui em desinstalar programa nós temos aqui o direct x java tá a o peck ao de peck ao do mesmo time de drive né importantes para desempenho para jogos nós temos aqui já instalado de cara beleza vocês devem importante tá e tá muito otimizado né galera aqui eu sei que outros dives aqui se não me engano a questão da atualização galera se eu não tiver enganado aqui tá falando microvisual ser mas se você quiser se você quiser se você quiser tá atualizar ele pode ser atualizado também creio eu né se eu não tiver enganado e mais informações pode encontrar no canal do red tá vou fechar essa máquina virtual senão o vídeo vai ficar muito grande tô desligando essa máquina virtual tá deixa eu sair daqui e agora vamos para máquina real e aqui na máquina real e com as minhas coisas instaladas com o bs ligado ao que tá consumindo a utilização de processos aqui o bs ligado ao consumo de memória entendeu isso com o bs studio com com a máquina virtual ligada entendeu outras coisas que eu tava mexendo aqui entendeu galera olha só o consumo essas coisas aberta aqui vou até fechar essa aqui e não precisa tá aberto mas ó com o bluetooth aberto você vê as coisas as coisinhas aqui ó bluetooth tá as coisas aqui aberto entendeu aí é o que tá consumindo né então é um é um sistema muito pouca o nosso que dita enfim então galera tá aí tamo junto eu quero agradecer mais uma localidade e valeu